Tá aí galera, boa tarde Tá aí ó, um mic de fabricação minha né Estilo KBS 3500 Só que é o CEL Dynavox 3K5 Foi alguns do que eu fiz Esse aqui eu não terminei ele Nem quero terminar Vou fazer, tem outros planos pra ele tá Então, o que que acontece Bom, hoje é domingão Final de junho, amanhã já tá começando agosto Se Deus quiser E eu vou mudar né Esse sistema aqui, vou fazer Um mic pra balaio Vamos assim dizer Até porque muita gente não sabe regular o vox Fica perdido aqui Qualquer coisinha arma, ele fica armando sozinho Então o pessoal não usa muito Então o que que eu vou fazer Vou usar o graves e agudo, tá Volume Aqui vai ser eco Tá ok Aqui vai ser o liga e desliga do eco E aqui vou colocar um bip Tá bom Aqui vai ser o verde vai ser aqui É o RX, TX E aqui vai ser o liga e desliga do mic Tá bom Aí vocês vai ver o funcionamento Do aparelho Sou eu aqui, J. Alves Segunda parte, onda verde Pleno domingão E fazendo um trampinho aí Pra descontrair o dia de hoje Aí O mic tá pronto Vou mostrar pra vocês aí o funcionamento Tá Um PTT Vamos colocar na altura média Do meio Alô, alô, alô Alô, alô, alô Quase não tem áudio aí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos agora testar o mic Tá O interessante que eu fiz aqui É a chavinha pra ligar e desligar ele Tá aí Ligou Tá em RX Clicou TX Né Vamos ligar ele aqui Vocês já vão ver a diferença do áudio Né Oi 1, 2, 3 Alô, alô Oi, oi Vamos abaixar aqui Vamos testar os bip agora Bom, gente São 150 bip Então O que que eu faço Eu não quero bip Pra falar Eu vou segurar apertado Vou travar o bip Vou desligar Com aqui apertado E ligar novamente Tá lá Sem bip Alô, alô, alô Vamos testar o eco agora Alô Vamos ligar o eco Oi 1, 2, 3 A voz de robô Oi 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 Alô, tubarão Alô, tubarão Alô, tubarão Alô, tubarão Eu quero mais tempo Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô Tutubarão Alô, alô Alô, alô Alô, alô Tutuba 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 Oi 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 Dá pra fazer um bala, hein Ó Oi 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 É mais uma coisa Eu não quero apertar aqui pra dar TX Eu seguro aqui, ó Alô, alô, alô Alô Oi Voz de robô 1, 2, 3 Oi É com de fundo, né Que lequinho O pessoal gosta Alô Tá bom Tá bom Oi Alô, alô, alô Alô Oi Tá aí, tubarão Testado e aplaudido TX 1, 2, 3 E 1, 2, 3 3 6